Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades também a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, é o seguinte, como todo mundo já percebeu, hoje não teve atualização da versão 11.40 Só que calmem, tá? Não fiquem muito agitados porque geralmente atualizações dessa temporada ocorreram na quarta-feira Então é muito possível que a atualização dessa semana vai acontecer amanhã Por enquanto a Epic Games não falou nada sobre o assunto, mas é bem possível que hoje à noite eles vão comentar alguma coisa sobre isso lá no Twitter Então fique ligado hoje lá no Twitter oficial do Fortnite Só que claro, não é confirmado que de fato vai ter atualização nessa semana Então se não tiver atualização amanhã, com certeza eu vou ficar muito decepcionado Já que não tem atualização há um bom tempo, mas eu tô botando bastante fé que sim amanhã vai ter atualização E claro, se tiver, eu vou trazer todos os vídeos mostrando novidades aqui para vocês no canal, ok? E é o seguinte, mano, já que eu falei agora em atualização, uma coisa que eu achei muito estranho é a respeito dessas duas armas aqui Se você não se lembra, essas duas armas foram vazadas ainda em novembro do ano passado, quase dois meses atrás E elas até hoje não foram lançadas, quer dizer, lançadas entre aspas, porque elas já estavam, né? Vou dizer assim antigamente no jogo Que é o rifle de assalto com mira, que já estava antigamente no Fortnite, só que com design um pouco diferenciado E com mudança nas estatísticas também E também o rifle de assalto pesado, né? Famosa AK, com design diferenciado também, tá ligado? Elas foram vazadas há um bom tempo atrás e até hoje não foram lançadas, eu não sei porquê Então quem sabe amanhã alguma delas vai ser lançada Só que eu acho que eles estão guardando essas armas para serem lançadas na segunda temporada desse capítulo 2 Já que nessa temporada nenhuma arma foi lançada, literalmente nenhuma, tá ligado? Somente o arpão, né? Logo no início da temporada Mas o arpão, tipo, ele tem a ver com a pesca e tal Então faz sentido eles colocarem no jogo E as outras armas que voltaram e apareceram no jogo Foi somente no evento de Natal, né? Durante os 14 dias de Fortnite E depois elas voltaram no cofre normalmente Ou seja, praticamente nenhuma arma, né? Foi lançada nessa season Então acho que essas duas armas vão aparecer no jogo somente na próxima temporada Mas quem sabe alguma delas seja lançada amanhã mesmo, né? E uma coisa é que sim, tem grande possibilidade de chegar no jogo amanhã na atualização Se tiver atualização, obviamente É o modo Life Run Que como eu já comentei no canal Ele foi vazado pelos leakers na última semana E esse modo tem a ver com a parceria da Cruz Vermelha com o Fortnite E não é só isso O diretor das mídias sociais da Cruz Vermelha O Christoph Hanger, acho que é assim que se fala Ele comentou no seu Twitter que sim, confirmado esse modo Vai chegar no jogo muito em breve E ele até colocou, né? Uma imagem do mapa do modo que vai ser lançado E como dá pra ver, o mapa vai ser todo diferente Ou seja, vai ser um modo por tempo limitado Dentro do modo criativo Assim como outros modos já lançados, né? Como por exemplo, o modo Zona de Guerra E o modo do Jordan também E manos, como se trata de uma parceria da Cruz Vermelha com o Fortnite É muito possível que além desse modo ser lançado no jogo Eles lancem novos itens na loja também Como por exemplo, nova skin, nova picareta, novas da Delta E novos itens no geral, tá ligado? Claro que por enquanto não é nada confirmado Mesmo assim, se amanhã de fato tiver uma atualização Muitas coisas vão ser encontradas E claro, vou trazer todas as novidades aqui no canal para vocês Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários Se você acha que esse modo vai ser legal Quando for lançado no jogo ou não E bom, olhem só Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar do pacote das lendas polares Como eu já tinha comentado no canal O pacote ia sair da loja muito em breve E ele já saiu, tá? Então se você não comprou o pacote quando ele estava na loja Você vai poder comprar somente daqui um bom tempo Porque os pacotes, eles são lançados E ficam um tempinho, né? Na loja pra você poder comprar E depois eles voltam Só depois de muito tempo, tá ligado? Pacote já voltaram sim na loja Só que eles demoram um bom tempo pra voltar Somente os pacotes iniciantes, né? Não voltam Já que são exclusivos, né? De certa temporada Então se você não comprou o pacote das lendas polares Eu acho que ele vai voltar somente no Natal desse ano Ou seja, daqui um bom, bom tempo E rapaziada, já faz um bom tempo, né? Que eu comento no canal Sobre o preset no inventário Que pra mim Já deveria ter sido lançado no Fortnite Opção de presets Que pra quem não sabe é nada mais que conjunto de itens salvos Como por exemplo Skin, mais mochila, mais picareta Mais a delta E você pode salvar o conjunto no inventário Pra não ficar perdendo tempo, né? Toda hora colocando os itens Aí em todas as partidas, tá ligado? E tipo assim Essa concept publicada lá no Reddit Pelo usuário chamado Aitor O Esther Hoff, acho que é assim que você fala Ele mostra um vídeo muito da hora De uma ideia que ele teve De uma mudança geral no inventário Não só colocando presets Mas também colocando uma mudança visual Que eu achei muito interessante Olhem só esse vídeo aí E aí E aí E aí E aí Sinceramente, manos, essa foi uma das conceptos mais bem feitas que eu já vi nessa questão de design no inventário do jogo. E ele fez uma parada muito insana, ele colocou duas opções no inventário, a opção de outfits que no caso é o traje, então nessa opção você pode salvar os presets e você pode colocar a skin que você vai usar, a mochila, picaretas, a delta, danças e também envelopamentos. E na outra opção de temas, você pode também salvar os temas que contém as músicas do lobby do jogo, a tela de carregamento e até uma tela para o tema do seu inventário que ele colocou como exemplo aí no vídeo, o tema de presentes natalinos e o tema do deserto também. E eu dei uma olhada nos comentários e todo mundo gostou dessa ideia porque de fato ficou muito insana mesmo. E sinceramente, manos, eu não sei porque até hoje a Epic não lançou essa opção de presets no jogo, porque quanto mais o tempo passa, mais skins vão sendo lançadas. E ninguém perde skin na conta, todo mundo compra mais skins ao longo do tempo, tá ligado? Então, ao longo do tempo, são lançadas mais passos de batalha, até skins gratuitas, né, ultimamente estão sendo lançadas, então o pessoal, né, começa a ter mais itens na conta e tá cada vez mais difícil, né, o pessoal organizar aí os itens no inventário. Então, pra mim, né, com certeza, será uma ótima opção, né, para eles lançarem, quem sabe aí na próxima temporada, essa opção de presets, mas é claro, apenas uma concept, né, que eu achei interessante mostrar pra vocês. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui também. E galera, um assunto que eu também acho bem interessante falar aqui nesse vídeo, é sobre bug de ficar embaixo do mapa. Tipo assim, não faz muito tempo, né, que eu mostrei um vídeo no canal, postado lá no Reddit, que o oponente venceu uma partida ficando bugado embaixo do mapa. Só que eu falei naquele vídeo que eu pensava que era um bug, né, que aconteceu sem querer com o oponente, só que na verdade vocês comentaram que é um bug proposital, que tem sim o método, né, de você fazer o bug ficar embaixo do mapa e até mesmo vencer várias partidas. E olhem só que interessante, nessa última semana, teve um campeonato do modo solo lá na Europa, chamado Hype Night. E o segundo colocado desse torneio é o jogador chamado Invalid MCP User e ele ficou com 105 pontos. E olhem só, desse 105, 102 foi de colocação e somente 3 pontos de eliminação. E, manos, vocês estão ligados, né, que esses torneios aí, né, que acontecem semanalmente, tem dinheiro envolvido. Ou seja, esse jogador conseguiu uma grana ficando na segunda colocação. Só que, manos, é muito estranho ele ter jogado 7 partidas, ter 6 vitórias, o que é muita coisa, e ter eliminado somente 3 oponentes. Manos, isso é muito, muito suspeito. Então o pessoal tá comentando que durante essas partidas ele fez esse bug de ficar embaixo do mapa e por isso conseguiu muitos pontos de colocação e pouquíssimos de eliminação. Só que um detalhe é que a Epic Games não falou nada sobre o assunto, mas o nome do jogador, né, como acabei de falar, é Invalid MPC User, né, que significa usuário inválido. E do lado também não tem a bandeirinha do país, então tem um pessoal comentando que, na verdade, esse usuário já foi banido, ele já foi excluído desse torneio. O nome dele ainda aparece na tabela de classificação, né, de colocação no caso. Só que a premiação do segundo colocado vai para o terceiro, a premiação do terceiro colocado para o quarto, e assim por diante. Ou seja, foi um jogador, né, totalmente eliminado da competição, obviamente, por ter abusado desse glitch no torneio. E claro, concordo totalmente com essa decisão, né, por parte da Epic Games. Então se você sabe fazer esse bug de ficar embaixo do mapa, é bom você não fazer durante os torneios, porque sua conta vai ser banida muito rápido e também não fazer durante as partidas comuns, né, afinal é um bug também, né, com certeza. Você vai poder sim ser banido de qualquer maneira, e claro, isso é totalmente contra as regras do jogo. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a possível volta das máquinas de vendas. Todo mundo tá ligado que nesse capítulo as máquinas foram removidas do jogo, só que já faz um bom tempo que você pode encontrar as máquinas de vendas no modo replay. E ultimamente, tem muitas pessoas encontrando as máquinas de vendas bugadas durante umas partidas normais, isso mesmo. Olhem só esse vídeo, por exemplo, publicado hoje lá no Reddit, que o cara, né, tava pousando no mapa no começo da partida, e teve aquele bug, né, de carregamento das texturas, e como dá pra ver nesse instante, né, tipo, em um segundo mais ou menos, apareceu uma máquina de vendas ali do lado do lixão. Então é muito possível que as máquinas vão voltar no futuro do jogo, só que como eu disse, né, pelo jeito a Epic não está lançando novos itens nessa temporada, então quem sabe as máquinas podem voltar somente na próxima temporada, mesmo assim, achei um detalhe bem interessante pra falar aqui pra vocês também, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da concept, da mudança no visual no inventário, e também colocar os presets aí no inventário, acho uma parada muito legal, mas enfim, quero saber as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e não se esqueça também de mandar esse vídeo pros seus amigos, que adoram saber das novidades aí do jogo, e quem sabe amanhã vai ter atualização, pra todo mundo ficar ligado no canal, né, com certeza se tiver atualização, vão ter vários vídeos por aqui. Então é isso, manos, aquele abraço, e vemos o próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!